Importante, o sorteio ocorrerá quando o canal atingir 3 mil inscritos. Então se quiserem ajudar, compartilhem com todos os seus amigos nas redes sociais. Obrigada! Olá meus unicornios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um vídeo mega, mega especial pra você aí que é meu inscrito, que acompanha meu canal. E vocês já devem ter visto pelo título que eu vou fazer um sorteio. Sim, vou estar fazendo um sorteio de coisinhas de bebê, pra bebê reborn. Ou você que tem um filho também pode participar. E vai ser muito legal, eu quero fazer um sorteio desde que eu tenho 100 inscritos, mas eu fui enrolando. E agora que o nosso canal tá quase batendo 3 mil inscritos, falta um pouquinho, mas tá quase lá. Eu vou fazer um sorteio muito especial, de coração, pra vocês. Então, primeiro vamos às regras. Vão ser coisas fáceis. Eu não gosto de sorteio que pede muita coisa, então vai ser coisa rápida e prática. Primeira regrinha, se inscrevam aqui no canal. Eu vou conferir antes de dar o resultado, vou conferir se vocês fizeram todas as regras. Então, ó, se inscrever aqui embaixo no canal, no canal Malu Altman, que é o meu canal. Deixar um like, gostei, neste vídeo, neste vídeo do sorteio. E agora aqui neste vídeo também, quero participar. E é, essas são as regras, eu fiz coisas bem simples pra ficar prático, todo mundo conseguir participar. Não gosto de coisa que pede pra usar Facebook, Instagram, porque não é todo mundo que tem, pode ser a maioria, mas não é todo mundo. E eu, tipo, eu não tenho Facebook, daí eu tenho que ficar pedindo pra minha mãe, e às vezes minha mãe não quer. Então, essas são as regras, coisas fáceis e práticas. Agora, vamos pro mais esperado, que são os prêmios. É uma pessoa só, um ganhador, e vai ganhar tudo isso que eu estiver mostrando. O primeiro prêmio é esse prêmio, é esse kit maravilhoso do Bebê Natureza. Desculpa que tá com essa luz, que eu tô gravando na janela. Ó, aqui vem um condicionador, uma colônia e um shampoo pra você usar no seu bebê reborn, ou bebê de verdade, ó. Vem nesse kitzinho mega fofo, e vai tudo embrulhadinho pra casa da ganhadora, ou do ganhadora. Ó, só uma coisa, eu fiz um mini enxoval, e eu fiz coisas neutras pra que pode ser menino ou menino. Juntinho de dois bores, ó, que eu comprei na loja Lô Bebê. Vai com esse cabidinho, tudo bonitinho pra mamãe. Esse é verdinho, um tom bem delicado. E esse branco. Eu não sei se eu já falei, mas é RN. E ficou um tamanho bem bom na Sofia. Então, ele é novo, tá gente? Eu só provei nela pra ver se cabia. Mas fui na loja comprar tudo isso pra vocês, não é coisas que eu tinha. Ó, essa fraldinha também é nova, que eu peguei do pacotinho da Sofia, mas eu nunca tinha usado essa. É da Huggies, tem um desenho da Turma da Mônica. Bem fofa. E RN também. Esse pente, com essa escovinha da Neopan, uma marca que eu amo, ó. É de leãozinho, então eu achei que dá pra menino e pra menina. Uma escovinha. E o pente é esse daqui, ó. Escovinha essa aqui tem as cerdas bem macias, ó. Novinha. E agora, pro próximo prêmio, é uma chupetinha. Eu queria juntar, que tinha caído, ó. E o último prêmio é essa chupetinha aqui, ó. Da Disney. Com a Lilo. Do Panda. Do Panda não, ó. Ai, que meu Deus, tô louca. Do Poo. Olha que fofinha, gente. Eu não vou mandar com imã, porque talvez não... Eu tinha pensado em cortar e já colar um imã. Mas não tem só pessoas de bebê reborn que vão participar. Então pode ser a Doradol. Pode ser qualquer boneca. Ou um bebê de veragem. Muito fofa. Verdinha com roxo. Então tudo ficou combinando, ó. A fraldinha combina com os bóris, que combinaram com a chupeta. E também a verdinha, a escovinha. E o kit, né? Não precisa combinar. Então, gente. Eu espero muito que vocês estejam animadas como eu. Espero que bastante gente participe. Quando eu tiver uma certa quantidade de pessoas participando, né? E eu vou postar o resultado. Eu ainda não sei o dia. Mas eu vou ver. Depois qualquer coisa eu aviso vocês. Então não se esqueça. Tem que se inscrever, curtir e deixar um comentário escrito. Quero participar. Então é isso. Um beijo. E tchau. Se inscrevam no canal. Dê um like nesse vídeo. Assista o último vídeo. E me sigam nas minhas redes sociais. Tchau.